Polícia prende sexto acusado de envolvimento na morte de um sargento reformado da Polícia Militar. O crime aconteceu no mês passado em uma chácara, nas proximidades da Vila Acre. O repórter Marilson Maia tem uns detalhes sobre a prisão. Você lembra deste caso? Ladrões invadiram a casa, mataram o sargento reformado da Polícia Militar. O homem não teve chance de defesa. Mas vamos a detalhes com o Marilson Maia. Eu quero as imagens. Imagens de produção. Marilson, é com você. De volta, os policiais do grupo anti-assalto da Polícia Civil prenderam na noite de ontem, através de um mandado de prisão preventiva, Natanael das Neves Ferreira, de 21 anos. O Natan, que você está vendo agora, acusado de ser o sexto elemento responsável pelo latrocínio do sargento Francisco de Assis Moura. O sargento Moura, assassinado na noite do dia 20 de agosto, após ter sido vítima de um roubo, onde a quadrilha tentava levar a caminhonete do sargento da Polícia Militar. A prisão do Natan se deu graças ao pedido de prisão preventiva dos delegados Silvano Rabelo e Ilimane, da Delegacia de Flagrantes, que continuam investigando o caso. Agora, um detalhe importante, Divaldo, é que o Natanael, o Natan, se defende dizendo não ter tido participação neste crime. Nós vamos conversar com ele agora, onde ele vai nos dar mais detalhes, inclusive, e se defender dessa situação. Natan, você não tem envolvimento nenhum nesse caso, então? Não. E por que a polícia tem você como um participante desse crime? Os caras lá que falaram só. Qual é a tua participação nesse crime? Não tenho participação em nada, não. Mas você estava no local. Você estava no local do crime? Estava do lado de fora? Estava na BR. Estava na BR, mas... Não tem participação. Mas você estava próximo ao crime, onde aconteceu o crime. Estava na chaca. Do lado de fora da chaca. Não, estava lá na BR. E aí foi você e outra pessoa envolvida? Não, não tenho nada a ver com isso. Mas estava você e outro amigo junto, não. Mas nada, é claro, não. Edivaldo, com base em provas, o delegado Silvano Rabelo e o delegado Elimani, da Delegacia de Flagrantes, que estão à frente deste caso ainda, investigando, conseguiram então prender o Natanael das Neves Ferreira. Nós vamos agora conversar com o delegado Silvano Rabelo, onde ele nos tem mais detalhes com relação a esta prisão e o envolvimento de outras pessoas. Um caso, inclusive, Edivaldo, bastante comentado, polêmico e que a polícia continua investigando e nas próximas horas deve ter mais novidades com relação ainda a este latrocínio. Vou conversar aqui com o delegado Silvano. Delegado, o Natan se defende dizendo não ter envolvimento nenhum, não ter participação nenhuma no crime. Mas a polícia tem embasamento com provas de que o Natanael também é um dos partícipes deste latrocínio. Negar a autoria do crime é direito de qualquer investigado. O que eu não tenho é obrigação de acreditar em mentiras de latrocínios. Só falta ele dizer que estava vindo do céu numa reunião com anjos e arcanjos. Isso é brincar com a inteligência das pessoas. As provas são veementes, são cabais. Eu e o delegado Limani ingressamos em Jumis com uma representação, sugerindo as decretações das prisões preventivas dos envolvidos neste latrocínio. Logramos êxito. E na noite de ontem, numa operação realizada por policiais civis do grupo anti-assalto, mais um dos latrocínios foi preso, logo mais estará sendo encaminhado para a Unidade de Recuperação Social do Dr. Francisco de Oliveira Conde, ficando à disposição, portanto, da terceira vara criminal. Delegado, e qual a efetiva participação do Natan nessa história? O Natan, Natanael, participou da reunião onde houve o planejamento do roubo na casa do sargento. O objetivo era roubar uma picape e trocá-la por cocaína na Bolívia. Durante o assalto, ele não adentrou a casa da vítima, ficou do lado de fora, fazendo a segurança dos seus comparsas. Portanto, ele está envolvido, sim, é coautor nesse crime e por ele responderá. Delegado, só para lembrar um pouco mais o caso, onde tem como o autor do disparo que assassinou o sargento, o menor de 17 anos, e como mandante de toda a situação, o padeirinho. É essa a mesma história? O mandante é um traficante de cocaína, que já sofreu condenação pelo crime de tráfico de drogas, de nome Carlos Alexandre Ribeiro Nascimento Vulgo Padeirinho. Foi este homem quem mandou a quadrilha assaltar o sargento para roubar a picape, para que a mesma fosse trocada por cocaína na Bolívia. Ele está preso também. As investigações vão continuar e nós não descansaremos enquanto não colocarmos o último integrante dessa quadrilha de fascínoras na penal. Ou seja, ainda existe mais uma pessoa a ser presa. Nós não descansaremos enquanto não colocarmos todos esses fascínoras na cadeia. Porque, se eles não forem presos, com certeza terão a sensação de impunidade. E é a certeza da impunidade que gera a reincidência. Portanto, esse crime tem que ser punido de forma rigorosa para que outras mentes inescrupulosas e cruéis, igual a desses indivíduos, não sejam estimuladas a perpetrar crimes dessa natureza. Do grupo Anti-Assalto, Marilson Maia, para o Gazeta Alerta.